Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 16 de janeiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre a atualização do caso do terremoto de Noto, a gente também vai falar sobre a forte neve que vem chegando no Japão nos últimos dias e mais informações também sobre uma brasileira que foi nomeada chefe de polícia no Japão. Também a gente vai falar sobre o assassinato no Starbucks que aconteceu também na data de ontem, então tudo isso e muito mais fica até o final do vídeo e já sabe, antes de começar, clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho e se você não for inscrito ainda no canal, aproveita, já se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá, começando o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre o frio que chegou no Japão. Pois é, a gente está numa situação em que o inverno está ficando cada vez mais puxado, principalmente para aqueles que residem perto da costa do mar do Japão. A forte neve chega em praticamente toda a região da costa, e obviamente, mais ao norte, na região de Hokkaido, a neve é intensa e praticamente insuportável. Como vocês podem ver, uma pilha de neve de mais de 5 metros foi identificada em alguns pontos da cidade, essa, por exemplo, tinha 3 metros e meio, quase 4 metros de altura. Realmente difícil a situação dentro de Hokkaido, ao norte do Japão, está praticamente desse jeito, muito difícil, as vias estão intransitáveis, e obviamente existe uma lentidão muito grande no dia a dia para a realização das atividades básicas. E agora, uma atualização sobre o caso desse aqui, até vou pausar para vocês verem o rosto desse indivíduo, que, segundo a polícia japonesa, é membro de uma das facções da Yakuza, ou seja, ele é sim um daqueles que pertence a esse grupo, que geralmente pratica atividades ilícitas. Esse indivíduo está sendo acusado pelas autoridades e já procurado pela polícia por ter assassinado, nessa unidade do Starbucks, um homem de 49 anos. Esse homem, membro da Yakuza, apesar dos cabelinhos brancos, parece que ele é membro dessa facção há muito tempo, inclusive assumindo uma das posições de liderança. E o homem, que estava tomando café e também um drink, esse drink avermelhado, como vocês podem ver, esse indivíduo foi assassinado, foi executado a tiros no peito, teve uma parada cardíaca, não resistiu aos ferimentos no caminho do hospital. Então, crime grave que acontece no Japão, muito raro, inclusive, mas que a gente está trazendo aqui agora com um pouco mais de detalhes, porque agora a gente tem mais informações que foram surgindo nos principais veículos de imprensa. E, antes da gente começar a falar sobre a situação da atualização que está acontecendo lá em Shikawa Ken, passar um recado rápido aí para vocês que estão procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. As melhores ofertas de passagens aéreas, com as melhores condições de pagamento, inclusive para pagar em real, em até 12 vezes, é com a gente site travel. Nenhuma outra agência faz isso. E também cobrimos qualquer oferta da concorrência de agências do Japão. Então, presta atenção, é muito simples, tem ofertas da Air France e de volta 199 mil ienes, mas muitas outras oportunidades de passagens aéreas também. Para estar em contato é muito simples, manda mensagem, ddd 119 30 30 01 01, as cotações são feitas por mensagem de WhatsApp. Se você estiver no Japão, coloque o mais 55 na frente. Agora, então, a gente vai falar sobre a atualização do caso da prefeitura de Shikawa. Os terremotos parecem ter dado uma trégua, pelo menos aqueles de maior intensidade. E mais nomes de mortos que foram confirmados, decorrente justamente do terremoto que aconteceu, foram divulgados. Então, a gente tem uma lista que, dentro dessa lista que a gente pode ter acesso, a gente consegue identificar que a grande maioria dos mortos que foram identificáveis, eles pertencem à mesma, praticamente parte, à mesma família. Então, tem muitos membros que pertenceram à mesma família. E uma das outras coisas que a gente observa aqui na lista é que todos eles são japoneses. E, além disso, a gente tem a informação de que a idade desses que já foram identificados como mortos é bem alta. A gente tem, por exemplo, 96 anos, 88, 91, 81, 90, 88. O que mostra que uma parte das pessoas que acabam morrendo, principalmente por conta desses desastres naturais, tem muito a ver com a dificuldade de conseguir sair da sua residência, de evacuar exatamente para o centro mais próximo. A gente não tem, dentro dessa lista, ninguém abaixo de 55 anos. Então, dá para ver claramente que as catástrofes naturais, eles afetam muito mais a população idosa do que os jovens, especificamente. Então, isso mostra também, claro, que a efetividade nas ações de evacuação é muito boa. Por quê? Porque se a gente observasse que os jovens também estão morrendo com a mesma frequência do que os mais idosos, claramente não teria uma distinção sobre essa política de mobilidade e de evacuação. Os idosos também, muitos, sem acesso aos celulares ou aos alertas que são divulgados em tempo real. Portanto, dificulta-se muito o acesso à informação que muita gente precisa para poder tomar as ações corretas. E não é só a televisão ou rádio que traz as informações da forma como é necessário, quando for necessário. Então, mais informações agora sobre os resgates. Os Estados Unidos entram no jogo e vão apoiar o processo de resgate. Então, as forças armadas dos Estados Unidos, principalmente aqueles que já estão com base no Japão, vão para a região afetada pelo terremoto para poder auxiliar nesse processo de resgate. Então, esse auxílio, claro, é uma solidariedade importante e mostra a proximidade no contexto de aliança geral que existe entre os Estados Unidos e o Japão. E agora uma atualização daquele caso. Muita gente estava perguntando sobre o caso da Daihatsu, das fraudes, que acabaram resultando ali na interrupção geral da produção de uma das principais montadoras e produtoras de veículos do Japão. Então, essa marca, Daihatsu, que 51% das ações são controladas pelo grupo Toyota e grande parte das peças que são utilizadas dentro dos veículos da Daihatsu também são produzidas pela Toyota ou por empresas coligadas. O escândalo é de grande magnitude. As fraudes de mais de 30 anos nos testes de segurança dos veículos estão todos sendo questionados nesse momento. E a notícia hoje é três dos veículos que estavam licenciados para venda tiveram o seu licenciamento por conta de questões de segurança cancelado ou revogado, uma vez que a documentação apresentada para as autoridades que fazem a fiscalização não tenha sido suficiente ou os testes não tenham sido conclusivos suficientes para aprovação dos veículos. Ou seja, grande parte dos veículos novos que estão sendo produzidos ou que foram produzidos pela Daihatsu recentemente podem estar com laudo comprometido e sequer ir para as ruas. Ou mesmo aqueles veículos que foram para as ruas talvez tenham que voltar para onde deveriam, no caso, a fábrica. E agora vamos falar sobre um caso de destaque. A gente traz as notícias que acontecem no país sem que tenham viés positivo ou viés negativo. Mas o importante é que seja um destaque e tenha uma relevância a nível nacional ou para a nossa comunidade brasileira. Nesse caso, para a comunidade brasileira, a gente teve um destaque positivo e jovem de uma moça chamada Gisele Adorno. Essa moça, uma brasileira que mora no Japão, na cidade de Nagoya, ela foi nomeada como chefe de uma delegacia de polícia, nascida em Inabe, por um dia. Foi uma homenagem simbólica, ela não é da polícia oficialmente e também não é responsável ou delegada, no caso da delegacia de Inabe. Mas foi um ato de homenagem que foi prestado a alguém que sempre sonhou em fazer parte da polícia e também, obviamente, ter destaque dentro da corporação. Vestida de uniforme policial, como vocês podem ver pelas imagens, ela recebeu uma carta de comissionamento do chefe que mostra que existiu uma homenagem e, claro, um reconhecimento justamente por essa vontade de poder servir a comunidade japonesa e também, claro, a dos estrangeiros no Japão e mostra também que, apesar de haverem restrições para que ela exerça a atividade futuramente por conta de ser estrangeira e não ter a nacionalidade japonesa, mostra que o Japão também está olhando para os estrangeiros com outros olhos, principalmente o Ministério da Justiça. Então, a Gisele recebe essa homenagem, ela ajudou, inclusive, essa delegacia de Inabe a analisar justamente os chamados que são feitos. Inclusive, ela identificou que uma grande parte das ligações que são feitas para as delegacias, por exemplo, na região onde ela mora, não são urgentes. Ou seja, existe uma necessidade de utilizar o número apropriadamente, o número da emergência. Assim como acontece também no Brasil, isso acontece, de fato, no Japão. Então, é sim um destaque brasileiro dentro da comunidade que contrasta muito com o oposto. Enquanto a brasileira Gisele quer ser policial, tem esse sonho de servir à corporação, de ter destaque, muitos brasileiros aparecem nos noticiários aqui no Japão como criminosos, seja por assassinato, roubo, furto ou outro tipo de crime, por exemplo, dirigir embriagado, atropelamento. Então, realmente, é um destaque positivo que a gente tem que trazer aqui e dar todo o reconhecimento necessário, porque são poucos no Japão que são brasileiros que realmente estão preocupados em fazer a grande diferença para a comunidade. Então, parabéns, Gisele Adorno, pelo seu dia de destaque, pelo seu reconhecimento dentro da comunidade japonesa. E agora a gente vai falar sobre uma situação econômica. A gente tem duas informações sobre o Boletim Econômico. A primeira delas é sobre falências em empresas, mas era óbvio que aconteceria. A gente está há quatro anos trazendo as notícias todos os dias sobre o que acontece no Japão. E a questão econômica é sempre um assunto amplamente discutido. E quando houve a pandemia, principalmente os auxílios que foram dados às empresas de pandemia para poder pagar a folha de pagamento, para poder se sustentar no mercado, ficou muito claro que esses empréstimos com juros zero para empresas pequenas não seriam honrados depois que a pandemia acabasse. Isso porque as atividades da empresa poderiam ser encerradas antes mesmo que a pandemia se encerrasse. Isso aconteceu com muitas empresas de turismo. Ou seja, acabou a pandemia, chegou o momento de pagar os empréstimos e adivinha? Não tinha nem mais empresa. Empresas fantasmas, dinheiro que nunca mais vai voltar. Ou mesmo empresas que simplesmente quebraram ou não possuem condições financeiras de pagar. E lógico que quem paga a conta é quem? Quem paga imposto. E a arrecadação vai ter que ser direcionada inclusive para cobrir o rombo deixado por essas empresas. Enquanto isso, o Banco do Japão já está falando que os ganhos salariais no Japão em 2024 podem ser uma realidade assim como aconteceu em 2023. que nada mais, nada menos que foi suficiente para preencher a inflação teórica, que é a inflação que é publicada nos índices oficiais. Porém, quando a gente vê a inflação real, que já passa de 10%, enfim, a gente sabe que existe obviamente uma diferença principalmente no preço dos alimentos. Porém, uma das coisas que está caminhando segundo o Banco do Japão é que se essa inflação for contínua ao longo do tempo, existe uma pressão obviamente para quê? Para aumentar as taxas fixas dos empréstimos de longo prazo. Por quê? Porque se a inflação vai aumentando e vai se perpetuando, esse dinheiro de hoje vale muito menos do que valeria daqui a 10, 15 anos. Certo? Então é uma inflação composta. E por conta disso, o Japão sim considera reaver os preços e principalmente as taxas básicas dos empréstimos de longo prazo, assim como os reajustes nos seus títulos públicos. E é isso que pode sim fazer com que a economia do Japão receba mais injeção de investimentos em 2024, apesar da queda momentânea do Iene. Amanhã a gente vai falar sobre essa questão da Coreia do Norte, o que está acontecendo, e volta a criar muitos atritos com a Coreia do Sul e também sobre o rebaixamento do Japão de terceira para a quarta maior economia do mundo. Então, e antes da gente finalizar aqui, a gente tem essa informação importante para vocês que estão procurando empregos no Japão, componentes eletrônicos, oportunidade muito única para você que mora no Brasil e tem re-entre, quer embarcar, custo zero, melhor campanha do mercado, manda mensagem no WhatsApp, fala que quer a campanha do custo zero. Se você tiver até 45 anos, é possível. Se você não tiver, tiver acima de 45, mas até 65, existem outras vagas com financiamento. Então, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima e não perca as principais novidades que existem no quesito emprego. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, vocês já sabem, tem vídeo novo aqui no canal Tudo Sobre Japão, não perca nenhuma novidade que acontece no país.